Com licenço a minha mãe, minha, a porta ela vem, ouça, a beleza que transporta no encontro do meu rio de janeiro e o mar. Com licenço a minha mãe, com licenço a minha mãe, minha, a porta ela vem, ouça, a beleza que transporta no encontro do meu rio de janeiro e o mar. Com licenço a minha mãe, com licenço a minha mãe, minha, a porta ela vem, ouça, a beleza que transporta no encontro do meu rio de janeiro e o mar. Há um show, um show de esplendor, um adorado paz do alho e verde a sua cor. Onde todas as manhãs, as famosas criações, se cobrem de mistério, são as indias flores, o rio negro, o abraço, o limões. Um canto em seu vale unia a nações, mas ligava a feita guerra, grande guardiã, da liberdade na terra de Tupã. E lá na bala São José, o forte, a protegeram os portugueses da morte. Com muita sorte, um grande forte, fez a extração, cozinha daquela linda região que mora. E lá na bala São José, o forte, a protegeram os portugueses da morte. Com muita sorte, um grande forte, fez a extração, cozinha daquela linda região que mora. O progresso e a riqueza, permitiu a realeza, transferir a França para cá. Tem fantasma no diabo, autobusso e no trato, pisou na fraca pra vender e pra voltar. E Deus, Deus, ver a rica floresta do jeito que quis. Perdejando o país, hoje meu sangue é coibumbá, eu faço a festa. O lugar de jogo, garantido, sou feliz, com licença a minha mãe, com licença a minha mãe. E a ará, a porta é lá bem, mostra a beleza que transborda no encontro, no meu rio de janeiro e no mar. Com licença a minha mãe, com licença a minha mãe. E a ará, a porta é lá bem, mostra a beleza que transborda no encontro, Quando a vida de janeiro e no mar. O show!